Tune em Salt Car, é dia 15 de maio do Enguacho Pé, presença Hungria Hip Hop, as teclinas do funk. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552011, aberto de segunda a sábado até as 8 horas da noite e aos domingos até o meio dia. Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Neste domingo, dia 24 de abril, acontecerá a Feira da Pechincha na rua Joaquim Augusto Ferreira, ali no fundo do terminal rodoviário, na sede do Lions, próximo à Amog. São muitas roupas a preços baixos, R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, são uma variedade imensa de roupas e utensílios. Estão todos convidados, então, domingo, a partir das 9h30 da manhã. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, nós estamos convidando as pessoas que quiserem doar material, podem entrar em contato comigo, as pessoas que quiserem ajudar no trabalho, no domingo, a partir de 9h da manhã. E, ao mesmo tempo, convidar as pessoas interessadas para que venham nos ajudar. A nossa causa é uma causa, nós estamos aqui em nome do Rotary Clube Guaxupé Cafezais. Nós estamos fazendo essa feira para angariar fundos para nossos projetos humanitários. E nós estamos, está junto com a gente, a mesma equipe do Encontro Chico Xavier, que fizemos a Feira da Pechincha um mês passado. Então, a mesma equipe está junto com a gente, auxiliando nesse trabalho. E esperamos que compareçam. Não esqueçam, dia 24, domingo, a partir das 9h30 da manhã, aberta para o público. As pessoas que quiserem ajudar no trabalho, a partir das 9h. E, no sábado, vamos estar aqui organizando, já deixando tudo preparado para o domingo. Então, quem quiser nos ajudar, inclusive com doações, pode me procurar, que a gente vai buscar aonde for preciso, aonde as pessoas estiverem. Qual que é o telefone, dona Cida, para contato? O telefone pode ser o 988-339921. E o telefone fixo é o 3551-5421. Rotoriclube Cafezais realiza seu primeiro projeto Pé na Faixa, conscientizando motoristas e pedestres em relação à faixa. Faça sua parte e a mudança começa por você. E o telefone fixo é o telefone fixo é o telefone fixo.